Música 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 Aê! Maravilha! Regina, parabéns, parabéns a vocês que integram a banda A Regina, que é da Sociedade Musical Eterno Madalianense Estará aqui amanhã, né? Não? Ah, que pena, que pena Beleza? Na alvorada, nem na tocata da noite Uma pena, uma pena Regina, fechou? Muito obrigado, mais uma vez os aplausos de vocês Bom, agora nós vamos então Música 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 Música